Música Mostramos agora imagens de um incêndio de grandes proporções que atingiu o casarão dos fabricantes no centro de Fortaleza. Música O desastre aconteceu na noite deste sábado dia 5. O centro de compras fica entre a Catedral Metropolitana de Fortaleza e o Mercado Central. Estão piorando o fogo, mano. Equipes do Corpo de Bombeiros do Ceará trabalham no local para conter as chamas. O estabelecimento é um complexo com quiosques de vendedores de roupas. Feirantes também estão no local preocupados com as mercadorias. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também está no local. Segundo os bombeiros, não há feridos. No momento do incêndio, apenas uma pessoa estava no casarão, mas conseguiu sair sem nenhum ferimento. Ainda não se sabe a causa do incêndio. Ainda não se sabe o incêndio. Obrigado por assistir.